fala rapaziada com o Naigo Souza trazer para vocês mais um vídeo tá aqui com minha mãe aqui olha está conhecendo o lugar que a gente está aqui agora ao mesmo lugar aqui ó vou deixar passando o vídeo pra vocês aí, já deixa o like aí, inscreva-se no canal aí, é isso aí, vou deixar o clipe rodando aqui pra vocês aqui, quando chegar lá em cima eu volto aqui. E aí, eu vou deixar o clipe do outro aqui, já deixa o clipe aí, já deixa o clipe aí, já deixa o clipe aí. tá chegando aqui em cima já em tá cansado já em primeiro vídeo 2022 e aí tá cansado já aí eu não sei por aqui mesmo por aqui mesmo rapaz como é que aqui ó tá vindo um cachorro perdeu e aí é isso aí rapaz eu vou começar a gravar direto agora aí aí e aí deixa o seu like para fortalecer aí inscreva-se no canal aí rapaz é isso aí um mês que nós tá aqui ó aqui é tudo novo agora nós tá conhecendo aqui ó aqui ó como é que é massa aqui ó e olha muito massa em que eu hoje não já subiu já ó e agora eu tô com a câmera boa aqui agora vai sair vídeo toda vez aí agora chegamos aqui em cima já aqui ó mas ele bebendo água ali ó ó meu cabelo rapaziada no visual aí de um cabelo baixinho para nascer tudo normal agora ó nós tá bem aqui ó o metal é bem na água lá lá atrás e aqui é massa aqui é massa e agora vai sair vídeo direto aí rapaziada rua também tá chegando em rua quando eu vou chegar lá ela gravar mais vídeo ainda aqui é lugar novo vida nova e também no água bem ali ó e aí 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 eu vou mostrar vocês aqui como é que agora para fazer lugar bonitão só ele tomar aqui tomar o dia é o mal que eu vou mostrar precisar agora daqui de cima para dela como é que é ó rapaz é lá em cima como é que ela ó lá em cima vou mostrar pela cama de trás aqui lá rapaziada como é que ela ó bem lá ó é toda a cidade o centro toda a cidade lá ó ó ó como é que toca bem massa bem massa lá é o centro só você aqui direto aqui aí tem a cidade lá também e aqui nós está conhecendo ainda rapaziada mãe tá bem aqui vindo aqui ó tá bonita ela vai ó ó fiz o cabelo tudo ó ó é não é um lugarzinho aqui ó diferente ó eu vou trazer vídeo diário agora rapaziada vou crescer no youtube agora aí e continuar rapaziada nessa nova jornada aí é isso aí ó passar o vídeo que eu fiz pra vocês aquele lugarzinho aqui mais ou menos é e aí 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 rapaziada chegamos aqui em cima já aqui ó como é que é aqui rapaziada em cima aqui ó é a escola de inglês aqui ó ó e aí 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 a escola e aí e aí e aí A escola é bem aqui que amanhã vai estudar, é daqui se não me engano. Acho que é aqui, é aqui. Bom dia. Quer apertar ali? Aqui? É. Bom dia, você está pagando matrícula? Matrícula? Já fez o nome? Já fez o nome já. Será para fazer o aqui, rapazada? Como é que eu estou aqui? Meu Deus do céu. Ó, alarme com registros, demais. Agora eu me escorri aqui, rapazada. Como é que eu estou aqui? A mãe é aqui, ó. Que massa, muito demais. Ó. Shadows, shadows. Pode esperar unos minutos ali, rapazada. Rapazada, a mãe é que eu não vim de nada. Mão, primeiro. Cão, primeiro. Quanto é o mesmo? 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 7. 7. 8. 113. 117. rapaziada já fomos ali na escola e já que amanhã vai estudar aí a mulher vai ligar pra ela pra ver se tem vaga, tomara que esteja agora nós vamos ali na minha ali pra tirar umas dúvidas é isso aí, nós vai lá nós estamos andando aqui já, rapaz nós estamos andando aqui já isso aí, rapaz, gostei do meu visual rapaziada, gostei, gostei rapaziada, agora nós vamos restaurar o cartão de manhã aqui nessa loja rapaziada, se liga como é que é aqui o negócio de barbeiro aqui, o negócio de barbeiro como é que é ali, rapaziada é de vídeo, só no vídeo nós vamos agora ali nós vamos no sim ali agora fazer nosso cartão, né mãe fazer não, ver se vai estar funcionando já aqui, rapaziada, como é que as lojinhas daqui as lojinhas daqui, como é que é tudo cheno e aqui tem muito baiano rapaziada, tem muito baiano eu vou botar a câmera aqui, a câmera aqui agora é a de trás pra vocês verem aqui como é que é aqui o sim ali, ó ah, é ali ah não, o sim ali se liga no campo aqui, ó olha o campo ali, ó vai tirar uma foto aqui agora ali eu também vou tirar um acho que nós é fotógrafos nós é fotógrafos chenos ó, nós vai ter que entrar no campo ali pra nós ver como é que é ali, ó olá mãe, tá no campo ali não sei, vai lá no campo ali, ó vou postar umas fotinhas no Instagram aí, ó é isso aí, ó umas fotinhas chenos olha aí o campo aqui, ó deu o tripzinho aqui, ó tem mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL